Hoje é o dia mundial do diabetes e é considerada pelos especialistas uma doença silenciosa e chega a ocupar o sétimo lugar no índice de mortes no mundo. E para falar mais sobre este assunto, estamos aqui com a doutora do Centro de Diabetes e Endocrinologia do Estado da Bahia, doutora Reine Chaves. Doutora, o que é o diabetes? O diabetes é uma doença crônica causada por uma insuficiência na produção de insulina pelo pâncreas. Essa diminuição de produção de insulina pode ocorrer de forma abrupta por uma destruição das células que produzem insulina e isso leva de forma também súbita ao aparecimento do diabetes do tipo 1, acometendo crianças e adultos jovens ou por uma insuficiência relativa na produção de insulina, que é o que acontece com o diabético tipo 2, que representa 90% dos diabéticos no mundo. E desta forma, a nossa maior preocupação é exatamente com o diabético tipo 2, porque ele se manifesta de forma lenta, insidiosa, progressiva e muitas vezes o paciente tem a doença e não sabe que tem. Como é que uma pessoa pode perceber que está com alguns sintomas da diabetes? Que venham engordando de forma inadequada para o que tem feito no dia a dia ou perdendo peso também, sentindo muito mais fome, bebendo mais água, urinando muito, mas muitas vezes esses sintomas passam despercebidos, principalmente no nosso meio que é quente, que faz calor, que as pessoas acham que estão bebendo mais água e estão com mais sede por causa da temperatura, adultos que tenham pai diabético, mãe diabética, história familiar forte de diabetes. Depois dos 40 anos, é importante você anualmente fazer um exame de glicemia para detectar o açúcar no sangue e diagnosticar precocemente o diabetes. Já o diabético tipo 1, a criança diabética, esse se manifesta de forma muito rápida, abrupta. Geralmente existe uma história de uma virose, a criança tem uma susceptibilidade genética, ou seja, uma tendência e diante daquela virose ou de uma agressão, ele tem uma destruição das células do pâncreas que produzem insulina e rapidamente ficam com os sintomas de perda de peso, urinando muito. Geralmente a criança onde urina, ela parecem formigas pelo açúcar na urina, muita sede, a criança desidrata fácil e o quadro é mais exuberante e mais fácil de chamar a atenção. Nesse dia do diabetes, o que vocês têm feito para chamar a atenção da população? Olha, esse é um dia considerado mundial do diabetes. O novembro azul foi inclusive instituído e respaldado agora pela Assembleia Legislativa no nosso país no dia 1º de novembro, então nós temos um dia onde a gente chama atenção no mundo inteiro para a causa do diabetes. O diabetes é uma doença que vem crescendo exponencialmente, é o grande desafio do século XXI e a gente aproveita esse dia não para comemorar, porque a gente não tem o que comemorar do crescimento de uma doença, mas para chamar a atenção da população, para a necessidade do diagnóstico precoce, do tratamento, da conscientização. Às vezes a importância da própria família aderir a uma mudança de hábitos de vida, de alimentação e aí dessa forma a gente sabe que é possível ajudar um indivíduo a superar aquela dificuldade inicial do diagnóstico e fazer uma adesão maior ao tratamento. Obrigada. Obrigada e um bom dia. Mirian Neri, para o Alba Notícias.